Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje, iniciando mais um vlog aqui no canal. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, que é PriscilaTolian23. Por lá eu posto bastante stories, bastante coisa, porque às vezes vocês veem que aqui eu não tenho muito tempo pra estar postando vídeo direto, né? Então, eu tô tentando me arrumar com isso, gente, né? Mas, misericórdia! Aí, tem vezes que eu não posto vídeo aqui no canal, né? Tem dia que eu não posto. Mas lá no Instagram eu tô todo dia nos stories mostrando tudo, 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 tá bom? Tô postando fotos também, tá? Então, é legal você me seguir no Instagram, porque aí você acompanha tudo em vida real, sabe? No momento real. Igual, agora eu tô gravando esse vídeo, vai sair ainda essa semana, mas no Instagram vocês já viram o look da Bela, já viram como que foi a decoração, né? O que a gente faz aqui. Já viram tudo, né? O bolo e tudo mais. Mas que o bolo, gente, o bolo já chegou. Ó lá, ó a princesa aqui. Ah, gente! E também chegou hoje o guarda-roupa da Bela. É só de duas portas que eu vou encaixar ali do lado do nosso guarda-roupa, porque não tá mais cabendo mais nada. Porque como vocês sabem, eu fui no Cresci e Perdi, comprei um monte de coisa, e aí não tá mais cabendo na cômoda dela. E eu ia pôr aqui, ó, as coisas dela nesse guarda-roupa aqui. Só que o berço tá aqui encostado, entendeu? Então, tipo, fica um acesso meio difícil. Mas depois eu vou gravar um outro vídeo, um outro vídeo explicando sobre o quarto pra vocês, tá? Não fiz o tour do quarto ainda, porque o quarto tá uma bagunça, gente. Vocês não tá entendendo. Tá tudo fora de lugar e tudo mais. Não tem lugar pra pôr as coisas certas, sabe? Então, eu tô organizando isso primeiro pra depois fazer o tour pra vocês. Então, tô arrumando tudo certinho, já chegou o guarda-roupa, o montador já tá vindo montado. Daqui a pouquinho o montador já tá aí e eu não vejo a hora de organizar logo isso. Mas, enfim, a Bela tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A Bela tá aqui, mamãe! Olha a Bela, a coisa mais linda, meu amor! Que hoje tá fazendo quatro meses. Como passou tão rápido! Como passou tão rápido quatro meses, mamãe! Como que passou tão rápido quatro meses que a mamãe nem viu? Hein, meu amor? Fala, mamãe! Acabei de trocar a fraldinha dela, mas ainda deixei ela com roupinha normal. A roupa dela é essa daqui, gente. Ó, a roupinha dela, que ela vai usar no mês-versário, é essa, gente, ó. Essa roupinha aqui, o tema é do Flamingo, né, ó. Esse bichinho aqui chama Flamingo. Aí, essa roupinha da minha princesinha. Da minha princesinha, a coisa mais linda! E também tem essas coisas aqui, ó. Tem essas coisas aqui. Tá vendo, gente? Tá tudo uma bagunça, que não tem lugar pra colocar as coisas. Aí agora eu quero colocar todos os sapatinhos dela numa das gavetas que vem no armário, sabe? No guarda-roupinha. Vou colocar os sapatinhos dela tudo um do ladinho do outro dentro da gavetinha, sabe? Ó, gente, essas coisinhas aqui é tudo lá da arroba DV personalizados, que ela manda tudo pra Isabela, gente. Então, eu gostaria muito que vocês clicassem no link aqui embaixo, seguissem a DV personalizados e também a arroba do da Cakes. Que é elas que mandam as coisinhas pro mês-versário da Bela, então vocês iriam ajudar muito, muito mesmo, indo lá seguindo elas, entendeu? E sempre que vocês forem encomendar alguma coisa, tipo, personalizados e bolo, doces, encomendem com ela, gente. Porque elas é sensacional, sério, elas são demais. Então, o bolo já já eu mostro pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas do tema desse mês, tá? Tem mais dois temas aqui do quinto e do sexto mês que ela já mandou. E aí o restante ela vai mandar na próxima remessa. Então, eu já devo mandar aqui pra vocês. Vocês já estão coreando os próximos temas, né? Ai, meu Deus. Ó, gente, esse daqui é os toppers do bolo, que a DV personalizados também está fazendo pra Isabela, ó. Do Flamingo, das florzinhas e tudo mais. E aí, gente, olha só a blusinha que eu coloquei. Ó, gente, coloquei essa blusinha aqui, que tem as florzinhas quase igual, tá vendo? Do tema do mês-versário, ó. Que eu gosto sempre de estar, tipo, combinando, sabe, ó. Então, ó, as florzinhas quase igual, tá vendo? A cor também. Ai, gente, eu amo isso. Aí também, como sempre, né, tem a bandeirola com o nome da Isabela, ó. Não vou abrir tudo, porque eu já vou abrir lá na cozinha pra montar a decoração, né. E aqui tá os... as caixinhas, ó. Tá vendo? Ela mandou três, Isabela, quatro meses, ó. Pra tirar as fotos e os lacinhos aqui pra gente amarrar. Então, eu vou montar aqui e vou mostrando pra vocês. Lá da Duda Cakes. Olha que coisa mais linda, gente. Uma gracinha, né? Segue muito a Duda, gente. Muito mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Assim, lindo, maravilhoso, como vocês sabem, o bolo da Duda Cakes, os toppers da DV personalizados, as caixinhas ficaram assim, ó, muito lindo, né, gente? Nossa, é perfeito demais, tem um cheirinho tão gostoso. Ó, aqui tá o WhatsApp da DV personalizados e o arroba no Instagram, tá bom? Aqui a bandeirola ficou assim, muito lindo, né, gente? Aí, se precisar baixar mais, eu vou arrumar aqui a mesinha, eu coloquei uma cobertinha dali em cima da mesa, se precisar baixar mais, aí eu baixo, se não, deixa assim mesmo. Aí, vou arrumar aqui e depois trocar ela, bora lá. Oi, Isabela, tudo bom com você? Mentira! Quer tentar? Eu quero. Deixa eu ver, foi pra mim, tá gravando já. Tá gravando? Tá. Ai, meu Deus. Como é? Se você apertar aqui vai ser o ar. Já pode por aqui? Já. Aí você aperta aqui e engole o ar. Engole o ar, o ar e fala. Oi, tudo bem? Não saiu. Não saiu. Amor, você... Tem que engolir muito? Você tá... Ah, não, tá certo. É, você tem que engolir. Como faz que eu engolir o ar? Você aperta, vai o ar na sua boca e você engole. Não teve infância, não. Entrou o ar? Entrou? Aperta mais e agora engole. Oi, tudo bem? Como você tá? Não tá funcionando comigo. Tá funcionando só um pouquinho só. Você tá fazendo errado. Eu quero sair eu. Aqui, linda. Ó, você... Ó. Vou chamar a data. Então, amor, como você tá? Fala mais! Acabou já. Ah, só isso? Que horror! Puxa mais ar. Dá ela aí pra você brincar aí. Nossa! Olha lá, puxa mais ar. Tô. Puxa mais ar. Eu não tô sabendo engolir esse negócio. Você tem que assaltar... Você não pode assaltar o ar da sua boca. Você tem que puxar e engolir. Vai, eu vou tentar... Não, você não tá nem apertando o ar pra sair. Vai, vem, 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 vem. Pega mais aqui. Tá entrou no ar? Vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Tá engolindo, vai engolindo. Agora fala. Oi, gente, tudo bem? Por que comigo não funciona? Amor, você tá tirando daqui a minha cara, né? Tá engolindo o ar? A só pra encher ele primeiro. Quem encher ele não pode? Tem gás aqui dele. Não, você tem que encher ele aqui. Aqui, ó. Você vai soltar o gás. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Agora funcionou. Ah, já acabou. Meia hora também depois. Olha a cara da Isabela. Olha a cara da Isabela. Mamãe, que que é isso, mamãe? Que dó, filha. Olha que merda. Comprou tu balão. Mamãe, que dó. Não, faz aí você. Não, tô assistindo a Isabela. Oi, Isabela, tudo bom com você, minha linda? Papai te ama. Pega aí, mãe. Gente. Olha só, gente, que coisa mais linda que ficou, gente. Olha ela, que linda. Nossa, mamãe, como você tá linda. Nossa, tá muito linda, tô apaixonada. Ó, gente, ficou assim. Nossa, que lindo. Vou tirar as fotinhas. Ó, gente, já tirou as fotinhas, né, mamãe? Que linda. Gente, corre lá no Instagram pra ver as fotinhas dela. Agora, gente, eu vou cortar o bolo, meu Deus do céu. Amo comer. Amo essa parte do mês-versário, comer bolo. Vou tirar os toppers aqui. Deixa eu ver o que eu cortei. Que eu, como vocês sabem, eu sempre guardo os toppers, porque quando ela completar todos os mês-versário, eu vou fazer um álbum de mês-versário, né? Então, vou guardar todos. Aí, eu vou cortar o bolo. Que foi, mamãe, que você quer olhar aqui? Esse é o bolo de mês-versário de quatro meses. Quatro meses. Gente, passa tão rápido. Quatro meses já. Olha só. Aí, eu vou cortar aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra vocês verem como que é delicioso esse bolo. Bem recheado, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Tô com medo de cair aqui. Ó, gente. É muito recheado. Deixa eu tirar aqui e já mostro pra vocês. Né, mamãe? Que coisa mais linda. Gente, olha só o gordurinho. Muito gordinha, meu Deus do céu. Muito gordinha, mamãe. Gente, olha só o recheiozão desse bolo. É massa de chocolate. E o recheio é de ninho com frutas vermelhas. Muito bom, gente. Olha isso. Maravilhoso. Então, bora comer. Gente, que bolo maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Muito gostoso demais esse bolo, viu? Gente, ali tava mais bagunçado. Mas eu já comecei a limpar. E esqueci de gravar aqui. Gravei só pro stories no Instagram. Mas eu já arrumei algumas coisinhas ali, ó. Mas vou mostrar pra vocês o antes, ó. Olha só, gente, como é que tá a casa. Ó, gente. Tá assim. Bem bagunçado mesmo. Agora eu vou arrumar. Tem que passar pão no chão também. Várias coisas. Então eu vou mostrar só o antes e depois. Porque meu celular tá aqui carregando, ó. Então não vai dar nem pra gravar muita coisa, tá? Prontinho, gente. Casa limpinha. É, o brinquedinho da Bela Caltapejo Interativa eu sempre deixo ali no colchãozinho. Aí eu vou colocando onde eu quiser, né? Tipo, ah, eu vou lavar louça, eu ponho pra cá. Vai fazer tal coisa. Vai, eu arrasto pra onde tem que arrastar, entendeu? Aí aqui eu já arrastei a mesa pra lá. O sofá já tá limpinho. Tudo arrumadinho, gente. Organizadinho. Ei, princesa. Onde você pensa que vai? Meu Deus. O que você tá aprontando aí, hein? Vem, mamãe. O que você tá aprontando? Você quer sair do bebê conforto? É? Você tá tentando sair do bebê conforto? Não tô acreditando nisso. Eita, mas tá muito esperta. O que é isso, mamãe? Não. Não. O que é isso, mamãe? Não.